Não é novidade pra ninguém que esse ano está quase acabando e muitas coisas vão acontecer Então vamos descobrir juntos o que nos espera do universo de Miraculous em 2021 Vamos descobrir todos os spoilers, novidades, datas de estresse e muito mais E aí, quer descobrir tudo sobre nossa série favorita? Então continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Com o final da terceira temporada, uma das maiores novidades que recebemos nesse ano de 2020 Foi a confirmação dos especiais em que Ladybug e Cat Noir viajaram o mundo em busca dos Kwamis perdidos O episódio especial Miraculous Nova York melhorou muito nosso ano de 2020 E essa alegria continuará em 2021, pois já temos outros especiais confirmados para o próximo ano Bom, o próximo especial que será lançado será o episódio especial Miraculous Shanghai E segundo informações reveladas, o especial de Shanghai está previsto de ser lançado por volta de março ou abril de 2021 Com toda certeza, esse especial será tão bom quanto o especial de Nova York, que foi incrível Bom, eu já fiz vários vídeos relacionados ao especial Miraculous Shanghai E se você quiser ficar mais informado sobre esse especial, é só você clicar no izinho que está aparecendo aí no canto da tela Você vai saber mais sobre a heroína desse especial, a sinopse e outras novidades Então corre lá para assistir, assim que acabar esse vídeo A quarta temporada também chegará em 2021 Mas infelizmente está prevista de ser lançada por volta de setembro de 2021 Ainda vai demorar um pouquinho Mas ainda bem que vamos receber os episódios especiais nesse intervalo de temporada Já que estamos falando sobre a quarta temporada Vamos falar de alguns spoilers relevantes que foram revelados há um tempo atrás Em 2019, recebemos alguns spoilers da quarta temporada Que foram alguns esboços de personagens e heróis Em uma das imagens, vemos o que provavelmente será o novo vilão com quem nossos heróis estão lutando De acordo com a minha suposição, eles estão lutando pela Caixa dos Miraculous Ainda não há nada confirmado, se é apenas uma teoria minha do que eu pude analisar dessa imagem É até possível que ele não seja um vilão Mas sim um dos guardiões que veio recuperar a Caixa dos Miraculous Em outra imagem, podemos ver uma nova heroína Que tudo indica que seja a Milene Em sua forma de super heroína Sendo a portadora do Miraculous do Ratinho, o Molo Ou seja, a quarta temporada Trará novos heróis, novos vilões e novos guardiões Muita coisa irá mudar na série Alguém aqui quer saber alguma novidade do filme? Fique sabendo que eu tenho uma mega informação Vocês lembram daquele vestido que o tio Jeremy revelou há muito tempo atrás? Quando ouvimos esse vestido, começamos a nos perguntar quando ele apareceria na série E finalmente descobrimos essa informação A embaixadora oficial de Miraculous na América Latina Confirmou que o fabuloso vestido revelado por Jeremy Zag Há um tempo atrás, será usado no filme musical Ladybug e Cat Noir ao Despertar Será que finalmente o tão esperado baile vai acontecer no filme? Eu já consigo até ver a Marinette e o Adrian dançando juntos Com certeza eu quero muito ver esse filme Eu também já fiz vários vídeos falando do filme aqui no canal Contando a data de estreia e tudo mais Também teremos novos poderes E isso também foi confirmado após mais uma imagem de Jeremy Zag Que salvou o nosso 2020 contando vários spoilers Foi revelado por Jeremy Zag Uma nova versão do Ioiô da Ladybug Tudo indica que será um novo poder revelado E pela imagem podemos deduzir que tem algo a ver com fogo E esse novo poder será revelado no filme E pra fechar com chave de ouro Vamos falar sobre os primos dos Kuams, os Hainlings Em seu Instagram, Jeremy compartilhou uma nova arte conceitual Dos primos orientais dos Kuams, os Hainlings Na verdade, trata-se da mesma arte conceitual que ele havia postado e deletado Mas dessa vez a imagem está colorida Mostrando a verdadeira cor dos Hainlings Mas essa não é a verdadeira novidade A novidade é que ele também revelou os poderes dessas criaturinhas mágicas Segundo Jeremy Zag, os poderes dos Hainlings Faz com que eles transformem os portadores de sua joia Em animais selvagens Os quais precisam ser controlados Jeremy também falou que o dono dele é uma pessoa especial E que Ladybug e Cat Noa o encontrarão em Xangai Ou seja, em breve testemunharemos o poder dos Hainlings E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Vocês querem que 2021 chegue mais rápido? Comentem aqui pra me saber Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, Miraculous!